26 municípios do Amazonas e do Amapá vão receber 4 milhões de reais para ações de controle e prevenção da malária. Os recursos serão transferidos em parcela única, diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais. Nos últimos seis anos, houve queda de 56% nos casos de malária em todo o país. Entre as ações de prevenção estão a drenagem de áreas alagadas e pequenas obras de saneamento para eliminação do mosquito transmissor.